Pela pátria, pela família, pelo direito de bater na própria mulher, contra o aborto, exceto em casos de filho de bandido, após o nascimento, pela liberdade de não conviver com gays, pelo direito de ser machista, pelo direito de andar armado e matar em nome do bem. A sua liberdade termina quando começa a do cidadão de bem. Conta os ateus, conta o sexo anal, vote bem, vote um cidadão de bem.